Eu estou fazendo um snap agora, da minha dieta, que eu estou começando, e em uma semana eu quero ter bons resultados. Então, eu me achando, né, 3 horas da tarde, falei, nossa, estou com medo de dieta, estou tão bem, não estou com fome, estou com fome nenhuma. 6 horas da tarde, a fome veio tão forte, que parecia que eu nunca comi na minha vida. Comi uma maçã, agora tenho que comer uma batata doce para fazer o hit, mas quem diz que eles estão com coragem para fazer o hit? Ai, meu Deus. Olha como é que meu marido me apoia, que ele é um pacote de pipoca doce, está vendo? Você comprou? Comprei para você, que você pediu, mas eu sabia que você ia comer na minha frente. Não tem problema, porque a recompensa vai vir, vou ficar com o abdômen trancado, magrinha, a não ser outras pessoas, mas eu vou. Gente, fiz o hit, olha aqui, olha esse aqui, e eu fiz o primeiro básico, para quem é sedentário, se eu for fazer intermediário, o avançado estava ferrado. Bom dia, vou ensinar você a fazer um café da manhã fit, mas ao mesmo tempo muito gostoso. A primeira coisa que você tem que fazer é cortar o queijo, branco. Depois, pega uma frigideira, se for dessas antiaderentes, melhor ainda. Aí você coloca o queijo, sem nada a frigideira, deixar ela esquentando. E aí você esquece. Ali nessa coisa muito importante, que é o segredo do prato, é você esquecer o queijo na frigideira. Vai fazer qualquer coisa e deixa ele na frigideira. Tchau, queijo! E aí depois de você esquecer por uns dois minutos, você volta na frigideira. E agora é hora de tirar a melhor hora. E o café da manhã ficou pronto, gente. Olha isso daqui, olha isso daqui. Ele sai inteiro, porque se você não deixar queimar, ele vai sair pedaçado. E eu amo esse queijo queimado. Ai, que delícia! Gente, tá chovendo muito, hoje eu vou almoçar sozinho. Olha aí, meu Deus, abandonou. Tadinho, abandonou não, é porque ele não pode. Mas ele comprou um almoço tão gostoso pra mim. Vou mostrar pra vocês, gente, que é o almoço perfeito. A minha comida favorita. Antes era costela, mas sushi... Ele comprou nesse lugar aqui, ó. Não é da minha cidade, óbvio, que minha cidade é pequena. Não tem quase... Não ia ter isso aqui. É delivery. É lá de... Ele comprou ontem, mas eu não posso comer à noite. Não por causa da dieta só, mas por causa do meu estômago, né? Aí veio com essa tampinha, veio toda embaladinha. Aí veio o rachi, aí veio o molho. E além do molho, que eu já coloquei um pouco aqui, veio até essa embalagenzinha pra eu colocar o molho, gente. Que lindo! Ai, eu me apaixono. Gente, apesar de eu amar sushi, eu não conheço toda a culinária japonesa, não. Veio essa folhinha aqui, ó, formato de folhinha. Coloquei na boca, ardeu até a minha alma. Pessoal, um negócio ardido. Sabe o que é foco na dieta realmente? É quando a pessoa come pipoca aqui do seu lado, ó. Pipoca doce. Isso que eu chamo de foco, tá? Vamos. Vai dormir? Não quero que você dorme, não. Acorda, amor. Acorda. Eu não quero que você dorme. Acorda. Parece que eu vou ficar sozinha. Amor, você vai dormir mesmo? Deixar eu falando sozinha, amor? Tá cedo, amor, pra dormir. Tá deixando eu volar sozinha, amor. Se você não tá dormindo, então qual que é o dia que a gente faz aniversário de namoro? Qual o dia? Não sei. Com meu Deus, que não há quem pode explicar. E uma coisa eu tenho certeza. Se é milagre com a dor. Primeira mão de amarelo Ai meu Deus Gente, isso nem parece pepão amarelo Porque não é esse amarelo, é outro amarelo Essa é a primeira mão de uma tinta mais clara Conta pra mim se você viu uma casa mais amarela que essa Gente, a câmera do celular é ruim Mas quando eu filmar na minha câmera, que é melhor Vocês vão ver, meu Deus do céu Tá muito amarelo Vocês estão vendo o estado da pessoa Que linda, maravilhosa Gente, eu não acordo assim não Mentira, eu acordo assim sim Muito bem Chega de spoiler Da minha sala amarela Porque eu vou fazer um tour dela Com a câmera que preste, tá? Tchau 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 Tchau